A jornalista Raquel Cheirazade surpreendeu seus fãs ao aparecer em um vídeo inédito após ser expulsa de A Fazenda 15, da Record TV, na noite de quinta-feira, 19. Ela compartilhou nas redes sociais que já está em casa com sua família, mas não pôde revelar o motivo de sua saída devido a restrições contratuais com a Record TV. Raquel Cheirazade compartilhou um vídeo no qual agradeceu aos seus fãs e seguidores, dizendo, olá meus fãs, meus amigos, pessoas queridas que me acompanham nas redes sociais. Eu estou gravando esse vídeo rapidinho para dizer a vocês que eu estou bem. Como todos sabem, eu saí de A Fazenda essa manhã. Estou em casa, já fui abraçada pelos meus filhos, pela minha mãe querida e estou na companhia deles. Estou em paz. Estou bem. Ela também mencionou que em breve, irá explicar as razões de sua saída do programa, mas por questões contratuais, não pôde fazer isso imediatamente. Raquel expressou sua gratidão pelos apoio, empatia e carinho que recebeu de seus seguidores, reconhecendo que eles são fundamentais em sua vida. Ela encerrou o vídeo agradecendo a todos por seu apoio e amor.